Eu tenho a orçar Neste dia quero te adorar A minha vida tudo te entregar O teu espírito me envolver E me faz viver Não consigo mais conter As minhas lágrimas Nesta emoção Pois o teu amor abraça O meu coração Te amo Meu Salvador Te amo Meu Salvador Meu Salvador Te amo Meu Redentor Neste dia quero te adorar Neste dia quero te adorar A minha vida tudo te entregar O teu espírito me envolve E me faz viver Não consigo mais conter As minhas lágrimas Tanta emoção Pois o teu amor abraça O meu coração Te amo Te amo Meu Salvador Te amo Meu Redentor Te amo Te amo Meu Salvador Te am Te am Te am Te am Me Salvador Te am Me Te am